Da minha janela vejo uma luz brilhando no céu da terra É azul, é azul, não é avião, não é estrela Aquela é a luz de um disco voador, disco voador Trazendo do céu um segredo, olhando pra mim com pouco de medo Querendo pular a janela, ligar a vitrola e entrar dentro dela Disco pirata, disco invasor, disco de prata, disco voador Uou, uou, disco voador Uou, uou, disco voador Uou, disco voador